Olá a todos, eu sou o Rodrigo Digital e bem-vindos ao Debate Decentralizado. Essa é uma iniciativa do canal Dash Dinheiro Digital, juntamente com o Rossello Lopes, o fundador da antiga CoinBR, agora a Stratum e também da plataforma Stratum Blue. O objetivo principal desse programa é trazer as principais personalidades de criptomoedas do Brasil e do mundo para uma conversa amigável sobre essa revolução que está acontecendo agora. Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no Debate Decentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao Debate Decentralizado. Galera, isso aqui é o comecinho da parte número 3 do nosso Debate Decentralizado. Muita conversa e muito quebra-pau agora no canal Dash Dinheiro Digital. Exato, exato, entendeu? Então, assim, é uma coisa que realmente eu via com bons olhos, mas na introspecção que eu fiz, não agora, mas já de tempos, é que realmente vai ser um dragão de sete cabeças que a gente vai ter que domar. Deixa eu te colocar uma lenha rapidinho nessa fogueira aí. Vocês acreditam mesmo que o Facebook tem uma capacidade para poder, com a Libra, entrar e competir com o Bitcoin? Porque eu enxergo que não dá para você competir hoje com algo que está tão disseminado através de uma imposição. Eu acho que ele vai ter o espaço dele ali, mas eu acho muito difícil ele competir a ponto de tomar o lugar e se tornar a moeda que vai guiar o valor das outras, né? Estou colocando o Bitcoin nesse patamar. É, a gente tem que ver que, assim, uma semana, acho que uma semana e meia depois, o Zuckerberg foi conversar diretamente com o Trump para tentar vender o produto dele que fica a Libra, né? Onde ele está tentando convencer o governo americano através do medo que se o governo americano não aprovar a Libra para fazer, talvez, um stablecoin, um prão do dólar, a China vai chegar com a criptomoeda deles muito em breve e vai ter uma dominação comercial e financeira muito maior. Ou seja, a guerra agora é do medo para ver qual potência e lança primeiro, né? Eu só estou esperando o Putin ver o que ele vai fazer com o... Mas vamos lá, vamos lá. Se o governo lança essa moeda, a China lança essa moeda e proíbe todo mundo, fala que vocês só podem usar a moeda chinesa. Na prática, não é uma criptomoeda. Vamos colocar também dessa forma. É mais um... Já tem na China, né? O Ipay e o Alipay já tem lá que funcionam há anos. Em vez de ser mais uma altcoin, vai ser, enfim, vai ser exatamente, vai ser um... Para mim, vai ser como se fosse uma Fiat que só funciona em banco. Vai ser igual um banco digital, tem o banco físico e o banco digital. Tem a moeda que você tem um papel, pega ele e vai comprar na rua e tem a moeda que você só usa na internet. É como se fosse um dinheiro que está no PayPal ali, por exemplo. Para mim, eu não vou enxergar isso como uma criptomoeda. Sim, mas aí você perguntou se eu acho que vai... Se eu não acho que vai mudar. É um risco desnecessário para a criptoeconomia, eu acho. É um risco que não precisava correr agora. E a outra coisa é assim, a pessoa realmente não vai saber. Ela não vai... Como eu disse, tem pessoas que usam a tecnologia sem ir a fundo para saber o que está acontecendo ali, o que ela resolve. Ela somente usa. É como esse pessoal na China que usa o IP lá. Eles utilizam, porque foi imposto e aquilo está... Tem gente que não gosta, que está tentando a criptomoeda, ou quem não sei o quê, mas vai ser utilizado. As pessoas usam a mídia social, hoje, as redes sociais, de uma forma a nem pensar que estão doando dados. Agora o Google com o Google Cash, que está pegando o Citibank, que vai ter acesso a todos os tipos de dados bancários das pessoas através que utilizam o Citibank. E o que aquilo pode gerar de poder público? Ou seja, é briga de cachorro grande daqui para frente só, né? Sim. É briga de cachorro grande. Uma grande questão também que as pessoas são muito rodadas. Eu, quando comecei no mercado, estava desenvolvendo coisas tecnológicas e tudo mais e vi que elas não querem isso. Elas querem o que é fácil. Aí você pega e tem uma moeda do Facebook que ela já está no celular dela, já está imputada ela, ela já tem aquilo. Não tem 12 palavras para salvar? É, tipo... Sabe? Não, é tipo... Tem alguém... Eu digo assim, a pessoa... O brasileiro brasileiro, que é o que mais trabalha aqui, ele procura muito alguém para responsabilizar pelas perdas dele. Ele perdeu as 12 palavras, a culpa não é dele, é do cachorro que comeu. Ele perdeu as 12 palavras porque estava no notebook, a culpa é da Dell, é da qualquer marca. Nunca é dele. Então, quando você tem uma moeda direto no Facebook e você tem o Bitcoin, você vai ter um problema de falar para a pessoa o porquê dela sair do comodismo que ela está e vir para o Bitcoin. Ah, você vai ser seu próprio banco. A grande questão é, será que as pessoas querem ser seu próprio banco e será que elas estão preparadas para isso? E se a Libra trouxer a comodidade que o Bitcoin me traz como quer, hoje principalmente, remessa internacional, na prática, no dia a dia, se a Libra trouxer, ela acaba com boa parte das pessoas que utilizam o Bitcoin só para isso, por exemplo. Mas tem um ponto. Eu estive na Criptoblock lá, assisti a palestra do Rodrigo, foi muito boa, inclusive. E uma das coisas que foi interessante que foi falado lá foi a forma que os venezolanos estão utilizando para poder divulgar as criptomoedas, né, Rodrigo? Você me corrija se eu estiver falando errado. Mas eles não falam venha comprar com criptomoedas aqui no meu estabelecimento. Eles falam que tem uma nova forma de pagamento e essa forma de pagamento dá desconto, é simples. Se você está dando desconto, está oferecendo alguma vantagem, eu acho que as pessoas vão utilizar. Não é... É o marketing, o marketing, isso é essencial. Exato. Aqui no Rio de Janeiro, só completar o argumento, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o AMI, ele está entrando pesado, né, e está com desconto 30% de cashback aqui e ali, 20%, na loja americana tem. Enfim, é um marketing muito pesado e as pessoas vão usar, vão aderir. Por quê? Porque dá desconto, é simples. Então, eu acho que tem que repensar a forma que a gente enxerga o mercado também, do nosso lado. Perfeito. Em 2014, como com a IBR ainda, a gente está com um projeto bem legal para estabelecimento comercial e a nossa proposta era isso, para adesão em massa acontecer, você tinha que ter um preço do produto em real e um preço de produto de criptomoeda. Diferente, né? Por quê? Porque você, você, estabelecimento, já teve a nossa assessoria e nós já explicamos para você que você vai conseguir ganhar dinheiro com aquela criptomoeda parada, com aquela criptomoeda sendo tradada. Enfim, nós tínhamos uma solução para isso e não, não, as pessoas não querem colocar uma outra opção de desconto, elas querem receber os 10 reais em 10 reais em Bitcoin. Se recebesse 8, entendeu? Estava um milionário agora ter pego o boom de 2017 com um monte de Bitcoin em caixa e iam estar bem e essa era uma função extremamente importante, dar o desconto, oferecer uma vantagem para aquilo que é novo, e as pessoas não queriam, estabelecimentos comerciais não queriam aquilo. Perderam, acabaram perdendo, mas é o que eu vou dizer. Fala lá, Lira, você é o último a falar em Lira, vai lá, manda aí. Eu sei que a gente estendeu pra caramba, mas eu acho interessante esse debate aí, porque você começou o bloco com perguntas sobre governo, pra gente ver o poder do Facebook e do Vale do Silício. A gente já termina ele falando de Facebook. Então, pra você ver como os governos já estão perdendo até a guerra pras empresas hoje. Então, como foi bem lembrado, o Google já está entrando no pagamento online agora, é uma mudança. mas o problema deles é que os governos ainda têm o poder da força, o monopólio da força estatal. Então, o Facebook pode ser banido, sim. Essa que é a diferença do Facebook pro Bitcoin. Por isso que no primeiro bloco o Rodrigo falou, ah, eu estava falando do Bitcoin e não de criptomoedas. Porque é importante ter essa diferenciação. Você tem várias criptomoedas que estão lá na Suíça. Então, se você quiser proibir, você vai lá na Suíça e proíbe. O Bitcoin, ele tem uma questão que não. O Bitcoin tem minerador na China, mas ele pode ter minerador no Paraguai rapidinho. É só desligar a máquina lá que volta aqui. Então, a questão estrutural de organização também e como os governos vão lidar com essa questão é muito diferente do que a gente falar do Facebook. Então, eles precisam, sim, de um grande lobby. Não que eles não tenham dinheiro para fazer. Tem muito dinheiro para comprar quase todos os parlamentos do mundo, mas eles têm que comprar porque a questão estrutural do governo ainda é bem diferente da organização Bitcoin e da organização Facebook. É isso aí, pessoal. Com certeza vai ter muita briga boa em 2020, briga de cachorro grande, mas lembrando, o Bitcoin foi criado único e exclusivamente para tirar o poder dos governos e dos bancos e distribuir para as pessoas, para o indivíduo. e aconteça o que acontecer, o hash do Bitcoin está há 11 anos na frente de qualquer outra criptomoeda e eu acho que vai ser praticamente impossível alguém alcançar esse nível de força computacional. Na nossa tela de seis cabeças aqui hoje tivemos o João Andrade, ele que é diretor de desenvolvimentos de produtos da plataforma de pagamentos camani.com.br, o Elker Carlos, ele que é o CEO do projeto Rei do Coin, Rodrigo Ventura, fundador e CEO da 88i.io Seguros com criptomoedas, agora uma das maiores inovações do mercado mundial, João Lira, desenvolvedor de negócios do site da plataforma Cointelegraph e o Anderson Vieira, gerente de produtos do grupo Stratum.hk. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau! E aí E aí E aí